Galera, tô aqui no Amble Friends, aqui do Roblox, e eu descobri mais algumas coisas aqui que eu vou estar falando aí pra vocês, tá bom? Que é sobre a nova atualização que teve aqui, porque pra quem não sabe, saiu uma atualização, mas eu vou explicar aqui pra vocês o que aconteceu nessa atualização. Muitas pessoas estavam nem sabendo da atualização aqui, é que mudou bem pouquíssimas coisas mesmo, tá bom? Deixa eu coletar isso daqui, calma. Nossa, coletei bastante aqui, hein? Deixa eu ver aqui, calma. Eu sempre coleto isso daqui, esses blocos, porque com isso daqui eu consigo ganhar dinheiro, né? Mas tudo bem, calma. Deixa eu ver se eu não vou encontrar aqui do nada o monstro azul. Mas tá bom, o que eu tenho pra falar pra vocês aqui é sobre o monstro roxo do Amble Friends. Isso mesmo, galera. O que eu tenho pra falar aqui pra vocês é sobre isso daí. Deixa só eu coletar isso daqui. Será que a gente vai conseguir completar esse mapa muito rápido? Vamos ver, né? Deixa eu ver, falta bastante ainda. Nossa, do nada ele apareceu. Que isso? Calma. Não, não, não. Ele não tá vindo aqui não, né? Não, ele me viu aqui. Calma aí, beleza. Tchau. Tudo bem. E galera, é o seguinte. Eu quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Antes de eu conseguir chegar, já sei. Ali em cima ali, tá bom? Valendo. Quero ver quem vai conseguir. Vamos. Deixa eu ver aqui. Pronto. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Falta bastante até... Ah, tem um local que eu não fui. Calma. Deixa eu ver. Na verdade, falta nove. Eu tenho mais um. Vai faltar... Oito. É. Calma. Aonde que é que eu tenho que ir? Calma. É ali, ó. O que o pessoal tá fazendo aqui? Eu não entendi. Deixa eu procurar por aqui. Não. Tchau. Deixa eu ir embora. Deixa eu ver se alguma pessoa já veio aqui, ó. Ainda não, tá vendo? Ó, encontrei aqui. Calma. Deixa eu ver. Tudo certo? Tudo certo. Agora eu não sei pra onde ele foi. Calma. Deixa eu ver. É, o pessoal já foi aqui também. Nossa, tomei um susto agora. Que é isso? Que é isso? Nossa, falta bastante ainda. Eu já fui em todos os locais aqui que eu conheço, que eu poderia encontrar. Eu acho, né? Talvez alguma pessoa coletou e não entregou. Tem essa chance também, né? Sempre acontece isso. Ah, conseguimos ganhar do nada. Eu tava... Ué, eu não entendi o que aconteceu, não. Mas funcionou. Deu tudo certo. Até o momento aqui. Deu tudo certo. Vamos ver. Agora é o monstro verde. Beleza. Bom, eu vou estar falando aqui pra vocês sobre o monstro roxo, tá bom? Eu já vi muitas pessoas falando sobre isso daí. A verdadeira forma do monstro roxo, não sei o quê. Mas realmente eu descobri qual que é, galera. E eu vou estar mostrando aí pra vocês, tá bom? Realmente foi confirmado aí qual que é o verdadeiro monstro roxo aqui do Rainbow Friends. Pra quem não sabe, eu vou explicar pra vocês. Deixa só eu ver. Aqui, o que que eu consigo? Isso daqui... Não, não vou gastar isso daqui agora, não. Isso daqui eu consigo com Robux, né? Então, não. Eu não vou fazer isso, não. Eu tava falando sobre o monstro roxo, né? Pra quem não sabe qual que é o monstro roxo, é aquele que aparece... Eu vou mostrar o local que ele aparece. E também... Eu vou falar pra vocês como é que ele é. Eu vou mostrar pra vocês aí como é que é o monstro roxo. O verdadeiro monstro roxo, tá bom? Foi confirmado aí. Olha, o monstro roxo que eu estou falando é aquele que aparece... É, o monstro roxo. Eu acho que vocês sabem qual que é. Ali, ó. Ele aparece ali também. É isso mesmo. Ele aparece nesses locais aqui, tá vendo? Então, ele é exatamente desse jeito aí, ó. Esse daí é o verdadeiro monstro roxo aqui do Rainbow Friends, galera. Isso mesmo. Eu descobri isso daí por agora também. Comenta aí se vocês já sabiam ou não, né? Realmente eu não sei se vocês sabiam ou não. Mas comenta aí. Nossa, quase. Não, não, não. Calma, calma. Não. Olha isso. Eu tava com nove. Não acredito. Vou ter que gastar Robux. Bora. Será que eu consigo coletar todos que eu estava antes? Vamos ver. É só eu vir por aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir, galera. Nossa. Eles aparecem no mesmo local que estava. Só deixa eu ver se eu vou encontrar, né? Calma. Deixa eu ver aqui, ó. Boa. Aqui também. Tem bastante ali pra cima. Consegui coletar aquele dali. Aqui. Calma. Aqui eu encontrei. Encontrei, né? Certo. Nossa. Eu tava com nove. Falta. Três. E vamos ver se eu vou conseguir coletar todos. Beleza, galera. Eu sei lá o que aconteceu aqui que eu voltei aqui do começo de novo. Mas tudo bem. Vamos. Vamos ver se eu vou encontrar, ó. Beleza. Falta bem pouquinho agora. O pessoal já coletou nove. Tudo bem. Vamos. Deixa eu ver aonde deve ter. Calma. Nossa. Olha o monstro verde ali. Calma. Deixa eu ver aqui, ó. Eu preciso ir naquela sala. Tenho quase certeza que naquela sala deve ter uns dois, três do que eu preciso ali. Será que se eu passar correndo aqui dá certo? Eu acho que não. Não. Calma. Calma. Eu não sei se realmente se eu ir ali ele vai me encontrar. Ele não sai dali agora. Tenho quase certeza que ali naquela sala tem o que eu preciso ali, galera. Vou fazer o seguinte. Eu vou vir por aqui, ó. Talvez dê o tempo dele sair dali. Vamos ver se isso daí vai funcionar. Eu venho por aqui. Eu entro nessa sala. Aqui, ó. Exatamente isso daqui. Tá faltando cinco. Olha isso. Encontrei dois aqui. Beleza. Boa. Agora eu consigo ir nessa sala? Consigo. Ó, mais dois aqui, ó. Boa, galera. Agora vai faltar mais um, porque eu não faço a mínima ideia de onde está. Talvez esteja com alguma pessoa. Sinceramente. Eu não sei. Nossa, ele me encontrou aqui do nada. É isso que não pode acontecer. Por exemplo, vocês viram isso? Eu ia bem ali, eu nem estava vendo ele. Aí, do nada, ele aparece. Quando eu faço isso daqui, ó. Ele aparece. Aí, eu não consigo ganhar mesmo. Deixa eu ver. Não, 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 não. Calma. Nossa, eles estão aqui, os dois. Os dois monstros do Rainbow Friends estão exatamente aqui. Consigo me esconder aqui? Eu nem sabia. Será que isso daqui é um esconderijo? Nossa, é isso que eu estava falando. Quando eu vou abrir a porta e ele aparece, galera. Não tem nem chance de eu conseguir ganhar se acontece isso. Falta mais um. Aonde será que está? Nossa, eu vou demorar mó tempão para encontrar o último. Não é possível uma coisa dessa não, galera. Ou será que é? Beleza. Deixa eu ver. Falta mais um. Tem a chance de estar com alguma pessoa. Ou não. Acabei de encontrar. Como é que eu vou conseguir chegar ali? Talvez alguma pessoa consiga coletar antes. Eu só tenho que ver se eu não vou encontrar um monstro em algum lugar por aqui. Calma. Tudo certo. Ali, ó. Pronto. Mas, galera. Vocês viram aí? Eu queria realmente mostrar para vocês a verdadeira forma do monstro roxo aqui do Rainbow Friends. Ah, já era. Não vou conseguir completar aqui. Ele vai vir aqui, ó. Consegui. Nossa. Tem vezes que isso daqui não funciona. Calma. Tem vezes que aquilo dali não funciona. Calma. Ele está vindo aqui. Sai daí, sai daí. Não sei se vai funcionar isso daí muito bem. Ah, ela conseguiu. Beleza. É que tem vezes que você faz isso daqui, ó. E realmente não funciona. Quer ver, ó. Por exemplo. Ele nem sabe que eu estou aqui. Ele vai me encontrar aqui, ó. Fica olhando. Ou não. Ó, ele vai me encontrar. Não. Beleza. Pensei que ele ia me encontrar aqui. Mas não encontrou, não. Mas, galera. Eu queria falar para vocês sobre isso daí. Sobre o monstro roxo. Que aparece ali, né? Ele aparece na terceira noite, tá bom? E ele é... Vocês viram a verdadeira forma dele aí, né? É esse daí. Isso daí foi confirmado, tá bom? Então, era isso daí que eu queria estar falando aí para vocês. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele aqui. Só para vocês verem como é que ele é. Ele vai aparecer agora também. Vamos só ver se a gente consegue encontrar ele bem rápido aqui. Para vocês verem aí também como é que... Qual que é que eu estou falando, né? Porque ele só mostra meio que as mãos dele. Mas a verdadeira forma dele é essa daí que vocês viram, tá bom? Vamos ver. Beleza. Já vai começar aqui. Como é que é? Deixa eu ver como é que é isso daqui. Olha, só tem três pessoas. Que que é isso, hein? Não foi tão fácil isso daqui não, hein? Vou falar a verdade. Pronto. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui o monstro roxo. Para vocês verem qual que é que eu estou falando aqui, tá bom, galera? E para aparecer ele... A forma verdadeira dele, né? Porque aqui só vai aparecer os braços dele. Deixa eu ver. Ele está aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver. Não. Beleza. Para ele aparecer tem que encontrar o final secreto, né? A forma verdadeira dele. Isso realmente é muito difícil. Esse daqui que é o monstro roxo. A forma verdadeira dele é aquela que vocês viram aí, tá bom? Então é isso, galera.